Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Livro dos Salmos Capítulo 11 No Senhor me refugio Como dizeis, pois, a minha alma foge como pássaro para o teu monte Pois eis aí os ímpios Armam o arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo Nos céus tem o Senhor seu trono Os seus olhos estão atentos As suas pálpebras sondam os filhos dos homens O Senhor põe a prova ao justo e ao ímpio Mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre E o vento abrasador será a parte do seu cálice Porque o Senhor é justo Ele ama a justiça Os retos lhe contemplarão a face O Senhor tem a ser